O que eu quero saber é o que o Caio fez. O feio. E ele estragou minha vida. Como ele estragou sua vida? Porque ele estragou minha vida. E agora, o que você vai fazer? É o moço que vai consertar. Consertar o que? O moço vai consertar sua vida? É. Que moço é esse? É o moço que vai consertar minha vida. Qual o nome desse moço? Daú. Que conserta na minha missa. Na minha missa? Ele conserta o que? Sua missa? O Caio estragou minha vida. Tá, estragou. O que ele fez para estragar sua vida, Isabel? Porque ele fez coisa feia. Ele não quer aguardar. É culpa dele. Culpa dele? É. E o que eu tenho que fazer com ele, então? Colpa ele de castigo. Botar o Caio de castigo? É. E você? Você fez coisa feia? Não. Eu faço. Que pode ficar de castigo. Você não fez coisa feia? Nenhuma? E quem fez coisa feia? O Caio. É o Caio. Ele vai ficar de castigo. Ele é a Isabela também, né? Ele não é a Isabela. Então, os dois vão ficar. Você e ele. Vocês são irmãos? Eu sou irmão. Você é irmã do Caio. Eu não creio. Ele estragou minha vida. Como é que ele estragou a sua vida, Isabela? Na rua. Ele estragou a minha vida. Ele não fez nada com você, Isabela? Estragou a minha vida. Como? Ali. Foi na rua. Ali aonde? Na rua. O que ele fez na rua para estragar a sua vida? Porque a gente ficou em casa. A gente ficou na sua filha. E é o Caio estragou a minha vida. O que é estragar a vida? Porque é o Caio estragou a minha vida. E agora? O que nós vamos fazer? Consertar. Quem? Eu vou consertar? O que eu tenho que fazer para consertar a sua vida? Porque eu caí a mão de... Isso aí é isso aí. O que é?